Como fazer mimos para o Natal? Você irá precisar de tesoura. Faça o durex cola quente, um pedaço de fita. Usando o envelope que vem nasce. Sacolas da Natura, corte-o e coloque na caixa de sabonete sustentando. Depois cole fita ao redor. Corte a outra parte, como estou fazendo. Depois vá dobrando o fundo da caixa e ajustando os recortes e coloque durex, para segurar. Repita o processo do outro lado. Venha colando agora a fita ao redor da caixa. Coloque um adesivo de sua preferência. Finalize colocando-o dentro de um saco transparente e coloque um lacinho. Pronto. Você terá um mimo lindo e perfeito para presentear nesse Natal.